olá amigos vejam só o Toninho aqui eu estou aqui 20 metros longe do meu terreno então isso aqui está um calor absurdo e lá no meu terreno eu tenho um pé de chuchu que é do meu neto pedinho que é ele que mais come o chuchu do meu terreno então amigos eu tenho muito carinho pelas plantas tenho carinho pelos meus netos e com esse sol não tem quem consiga produzir alguma coisa na horta a não ser que tenha muito sombrito tenha taquara bastante sombra porque é desumano o calor queima tudo Toninho já comprou um chapéu novo porque o velho não está aguentando então mesmo e hoje eu vou cortar mais algumas taquaras mas vejam só não vou deixar de usar a serra de sabre da start e essa serra de sabre da start eu recomendo até para quem corta as várias para pesca que tem que cortar em uma grande quantidade gente isso aqui é ótimo tá ontem eu vim aqui cortar uma com facão não é legal não é a mesma coisa tá bom hoje eu preciso mais algumas daí eu falar não vou levar a minha serra de sabre e essa olha é muito fácil aqui essa torceira taquara fica a 20 metros do meu terreno aqui tem um lago chão bastante grande eu vou mostrar eles para você depois tá fica a 20 metros eu só tô nisso aí pelo fundo do terreno e vim pescar então aqui os cobra nada né pode ser que apareça alguma mas eu tô nem encerra ela bom amigos vamos cortar essas taquara e vamos ver o que que eu vou fazer com ela para proteger o pé de chuchu para o meu neto pedrinho vamos lá então só apertar a chave proteção que tá funcionando se tem alguma coisa está falando se tem alguma coisa tá aparecendo se tem alguma coisa tá aparecendo veja só se tem alguma coisa atrapalhando não precisa ficar no facão é só pegar e cortar vou retirar eu cortei por aqui no chão pessoal tá difícil de gravar mas veja só e em dois minutos eu já cortei tudo o que eu precisava eu vou cortar mais essas três e mostrar para vocês como trabalha bem a serra de sabre aqui eu já cortei duas né a questão de segundo a serra de sabre está de s 70 20 essa acredito profissional linda linda agora vou levar o terreno e vou cortar para vocês mas veja aqui ó mais um quarto tem mais dois pedaços super prático é só que tem uma outra eu cortei um facão assim e tava lá e e é só medir e não podia ser diferente a que eu vou cortar meia dúzia de dois metros e setenta eu vou cortar meia dúzia de dois metros e setenta E aí E aí E aí E aí E aí vai ficar para cima cortado no nó e não é de água Bom, agora eu vou medir lá No cerquinho, volto pra cortar um metro e meio Então, meus irmãos Vou amarrar uma grande e uma menor Essa seria o pé e essa vai ficar por cima Então, vou amarrar com o arame bem amarradinho Bem reforçado Eu até pensei em fazer um puro Mas, acho que não é legal Porque pode apoderar Agora o sarjão Serjão Deputado Hoje não era pro Toninho comprar, né? Mas que Comprar nada Não sai daquela oficina Só sai da um vizinho do amigo do terreno São três peças dessas Já que eu volto com as outras Vou cortar um metro e setenta Com medida de sombio Aí não dá um metro e meio Mas eu vou Colocar um pouco maior Então, vou me dar um metro e meio Um metro e meio Mais um metro e meio Vamos lá E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá É um corte bem bonito, essa aqui é a ponta, foi cortada com um facão na ponta, e até no pé de maracujá, ó, já cortei bastante maracujá, uma delícia, mas o pé de chuchu tá lá na prenda, só vou poder mostrar quando fizer sombra, é só a tardezinha, se você tem uma chacra, você tem um terreno grande, pode comprar uma dessa, que você vai usar muito, eu usei para fazer tipo um orquidário ali, eu cortei todas as pontas dos cárbios, as tábuas, eu preguei de qualquer maneira, daí fui lá com o sabre e cortei, ficou lindo, lindo o trabalho, um dia eu mostro para vocês, mas não percam a chance de adquirir, você pode estar programando pela internet, no site da Starget, ou procurar um revendedor aí na sua cidade. Vejam só, deu um sol de uma tregua, olha, estou fazendo isso, aqui, para proteger o pé de chuchu, coitado, tá tudo queimado, chuchu, então eu vou fazer essa armação e colocar sombrite, aqui, então vai cobrir essa parte e um pouco aqui da frente, né, assim que ficar pronto, aí eu volto e mostro para vocês, tá, mas por hora, o cara colocar suas taquara de pé e firme, não tá fácil. aqui, tem um pé de bananeira, ontem eu colhi um cacho de bananeira, aqui, e daí eu olhei e já estava na cena, mas um cacho em outra bananeira, na mesma torceira, então não veio diferença nenhuma ter colhido, então é isso que eu estava fazendo com esta quarta, vejam só, pé de chuchu, muito, muito judiado, então eu coloquei um sombrite, veja bem, não está pronto ainda, né, falta esticar melhor o sombrite e talvez colocar uma parte lá atrás, mas pelo menos todo o pé de chuchu agora vai estar protegido, estava matando mesmo, bom, vou mostrar para vocês o lago bambuzeiro, que eu estava pegando os bambus, ele aqui é o lago, aqui já foi um pesqueiro, um lago bastante grande, uma pena que não deu para mostrar bem, porque tem a tabu, mas está aqui, a 20 metros do meu terreno, da minha cerca, e já tem um caminho aqui, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, peço que se inscreva neste canal, adicione este vídeo em seus favoritos, para que as pessoas possam estar conhecendo aqui, a oficina do Toninho, o Arteirinho VIP, e isso nos ajuda a divulgar mais vídeos, principalmente você dando like, clicando no joinha logo abaixo, tem aqui, humus de gongô, logo, logo, logo eu posto um vídeo para vocês, tá bom? Agora o pé de chuchu do meu neto, Pedrinho, está bem protegido, e eu vou lá para a casa dele, comer uns lanches de hambúrguer que o Thiago está preparando para a gente, tá bom amigos, tchau!